Olá, nós da NewsCup preparamos esse guia especialmente para você. No site, o primeiro passo é criar uma conta. Seu nome competitivo, um e-mail válido e senha. Logo abaixo, confirme sua senha. Agora, ative sua conta na mensagem que aparecerá na caixa de entrada do seu e-mail que você registrou no site. Conta ativada. No perfil da sua conta, é importante para a identificação que você coloque o ID da sua Steam. Se caso você jogar em console, coloque sua Gamer Tag. Se precisar de ajuda para obter seu ID, no botão acima terá um link de um gerador. Coloque o URL da sua Steam para obter seu ID. Pronto. Você já pode participar de nossos torneios, sendo ele solo, 1 vs 1. 2 vs 2 ou 3 vs 3, você precisaria de um parceiro junto a ti. Para isso, vá em Manege Teams. Nessa página, crie um time e dê um nome a ele. Nos campos presentes nessa página, coloque o nome do seu time, a sigla do seu time e selecione o jogo. Rocket League. Clique em Invite Players para convidar seu amigo para entrar no seu time. Em seguida, coloque o nome da conta dele registrado no site. Agora é com seu amigo. Nessa mesma página, à direita aparece seus convites. Só basta aceitá-los. No link do nosso torneio, você se registra à esquerda. Se caso essa opção não aparecer, basta entrar em contato com a equipe pelo Discord, que te colocaremos manualmente. Nessa mesma página, você confere o dia e a hora do início do torneio. A checagem costuma ser uma hora antes do torneio. Fique sempre atento. Para não se sentir perdido, fique atento ao sininho. Ele fará barulho a cada nova notificação. Sendo assim, te informando sobre convites recebidos para entrar no time do seu amigo. Início da checagem e início do torneio. E esse mesmo sininho informará suas partidas. Clique e será redirecionado ao chat da sua partida. Nesse chat, você conseguirá falar com o seu adversário. Sendo assim, criando uma partida privada e concluindo a ronda. Relaxe, pois você nunca estará sozinho. Organizadores estarão rondando as salas. E sempre vão estar presentes para dar suporte e te orientar no que você precisar. Se tiver problemas ou qualquer dificuldade, aperte esse botão para chamar um organizador. Em caso de partidas, entre Xbox e Playstation 4, a partida será criada por um organizador pela Steam. Na página da sua partida, você conseguirá dar o upload dos resultados. Sendo assim, o organizador dará a vitória ao vencedor. Antes de reportar alguém, confira se você tem provas suficientes. E trapaças resultará em banimento. Confira o regulamento em nosso Discord. Lá você confere todas as regras, sanções e deveres no torneio. Confira, pois é sempre bom estar bastante informado. Agora, você está pronto para participar do nosso torneio. Nossos torneios ocorrem com parceria a Esportual. Até nosso website estiver em condições. Sendo assim, nosso torneio é público. E o conceito é formar jogadores até lá. Aproveite essa oportunidade. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe pelo Discord. É bem importante ter a sua presença lá. Boa sorte!